Você já pensou em beber vinagre de maçã antes de dormir? Sabe para que serve beber vinagre de maçã antes de dormir? Então fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te contar tudo isso. Antes de continuarmos, conta para mim se você já usou alguma receita caseira com vinagre de maçã aí na sua casa. Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo ao Fazendo em Casa. Se é a primeira vez que você está aqui, eu quero te desejar as boas-vindas e te convidar a se inscrever aqui no canal. É só clicar aqui embaixo, ativar o sininho e todas as notificações. E se você já está com a gente há algum tempo e curtindo as nossas receitas, eu quero te agradecer e deixar aqui o meu muito obrigado. Espero que vocês aproveitem o vídeo de hoje. O vinagre de maçã também contém água, vitaminas, minerais e pequenas quantidades de outros ácidos. Uma tendência recente é beber antes de dormir. Mas você pode se perguntar se essa prática realmente oferece efeitos adicionais à saúde. E é isso que eu vou compartilhar contigo no vídeo de hoje. As pessoas bebem vinagre de maçã por várias razões. O vinagre de maçã pode ter propriedades antibacterianas e antifúngicas. Isso é atribuído principalmente ao seu ingrediente principal, o ácido acético. Uma causa típica do mau hálito é a bactéria H. pylori. As bactérias não crescem muito em ambientes ácidos. Por isso, se você estiver com mau hálito matinal, gargarejar uma solução de duas colheres de sopa de vinagre de maçã e uma xícara de água morna pode te ajudar. Mas por que beber vinagre de maçã antes de dormir? Porque os benefícios são enormes para a sua saúde. Veja só. Sem dúvida, você já viu uma lista promovendo o poder curativo surpreendente do vinagre de maçã para um incrível número de males. E ele tem sido elogiado pela capacidade de equilibrar o seu pH, aumentar as bactérias intestinais boas e ajudar a controlar o seu peso, bem como muitas outras coisas benéficas. Aqui está a melhor parte. Tudo isso é verdade e tem mais. Uma das coisas mais sensacionais é a sua capacidade de equilibrar o açúcar no sangue. Um estudo realizado pela Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, testou alguns voluntários com diabetes tipo 2, que foram diagnosticados por um médico e não estavam tomando insulina, mas continuaram tomando seus medicamentos prescritos. Cada participante tomou duas colheres de vinagre de maçã com um lanche, 28 gramas de queijo, antes de dormir. Os pesquisadores demonstraram que de manhã, os participantes do estudo tinham taxas baixas de açúcar no sangue, mais do que quando eles comiam o mesmo lanche com duas colheres de sopa de água. Outra coisa que o vinagre de maçã propicia é a desintoxicação do seu sistema linfático, o que ajuda, então, a otimizar a função homeostática em nosso corpo. Isso pode ser o resultado dos antioxidantes presentes no vinagre, que reduzem o dano oxidativo por meio dos radicais livres, enquanto melhora seu sangue e órgãos. O vinagre de maçã foi determinado recentemente como sendo um agente antimicrobiano forte e uma alternativa aos desinfetantes químicos, que são tóxicos e muitas vezes caros. Uma das bactérias mais fatais, a Mycobacterium tuberculosis, é resistente a desinfetantes, mas descobriu-se que o ácido acético elimina essa bactéria. Comer um pouco de pão molhado em vinagre antes do jantar ajuda a aumentar a sensação de saciedade e, portanto, te ajuda a comer menos. E isso favorece a perda de peso. De todas as qualidades de vinagre, o de maçã é que oferece mais vantagens ao nosso organismo. Mais leve do que os seus colegas de prateleira, ainda melhora o processo digestivo. Ele possui substâncias semelhantes às secretadas pelo estômago ao digerir os alimentos. E a consequência disso é, quando o corpo realiza uma boa digestão, ele recupera a capacidade de enviar ao cérebro o aviso de que está satisfeito e não quer mais comer. A opção orgânica desse alimento é tão poderosa que se encaixa na categoria de alimento funcional, pois previne e auxilia no tratamento de doenças ligadas a articulações, como artrite. Ele tem função antioxidante, retarda o envelhecimento precoce, ajuda na redução de colesterol e melhora a circulação sanguínea. Especialistas alertam. O excesso de vinagre pode agredir a mucosa do estômago, causando irritações, sensação de queimação ou mesmo problemas gástricos. Logo, não se deve ultrapassar a medida do consumo recomendada, ou seja, 3 colheres de sopa diárias. Quem tem gastrite, úlcera, aftas e problemas gastrointestinais, deve evitar o ácido acético presente no vinagre. E aí, você imaginava que o vinagre, antes de dormir, poderia trazer tantos benefícios? Conta pra mim aqui nos comentários. E aproveita que você chegou até aqui e já me deixa um emoji de maçã nos comentários. E me conta como você ficou conhecendo o nosso canal. Aqui na tela vai aparecer agora dois vídeos novos aqui do canal pra que você continue com a gente e escolha aquele que mais te chamar atenção. Espero você no próximo vídeo, hein? Um beijo grande e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.